O que é HabitSeguro? Tá procurando imóvel e se deparou com esse termo? Fica aqui com a gente que eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Há uma nova modalidade de crédito surgindo no mercado para auxiliar a população a adquirir o seu imóvel próprio. Essa modalidade é o HabitSeguro. Essa é uma iniciativa do governo federal voltada para profissionais de segurança pública com condições especiais de financiamento. Então ficou interessado no assunto? Acompanhe esse vídeo até o final. Então vamos lá, vamos entender de fato o que é HabitSeguro. Basicamente, o HabitSeguro é um programa do governo federal para auxiliar profissionais da segurança pública a conquistarem a casa própria por meio de subsídios com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Assim os trabalhadores terão condições especiais, o que aumenta o potencial de compra dos mesmos, facilitando aí a aquisição da casa própria. Esse programa já está sendo assento por muitas construtoras, mas o ideal é que você confirme essa possibilidade no momento da compra do imóvel. Precisamos entender agora quem se encaixa no HabitSeguro. O HabitSeguro é voltado para integrantes inativos, ativos, reformados, da reserva remunerada e aposentados das instituições de segurança pública com renda mensal de até R$ 7 mil, que ainda não possuem casa própria, ou seja, o imóvel próprio. Alguns exemplos são bombeiros, integrantes da Guarda Municipal, policiais integrantes da Polícia Federal, agentes penitenciários, entre outros. Para você saber a lista completa, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo com todos que se incluem nesse benefício para que você possa consultar. Agora você precisa entender quais imóveis se adequam ao programa, ao HabitSeguro. O programa subsidiará parcelas da tarifa com contratação de até R$ 2.100,00 para financiamentos de imóvel avaliado até R$ 300.000, com o auxílio de cerca de R$ 12.000 para pagamento do valor da entrada. Além disso, poderá somar os benefícios do HabitSeguro ao subsídio do concedido pelo Casa Verde Amarela. Os imóveis dentro do programa HabitSeguro são aqueles imóveis de construções individuais, imóveis novos ou usados, imóveis da Caixa Econômica Federal ou unidades de empreendimentos financiados pela Caixa Econômica Federal. Vale lembrar que existe a possibilidade de financiar 100% do valor do imóvel. Agora você pode estar se perguntando quais condições e taxas. Então vamos lá, para adquirir o subsídio do programa HabitSeguro, é necessário ter uma renda de até R$ 7.000,00. Contudo, se a renda ultrapassar esse valor, não será possível ter o subsídio, mas você vai poder contar aí com as taxas diferenciadas do programa HabitSeguro. Vale lembrar que o profissional não pode ser proprietário, possuidor, usufrutuário, secionário ou promitente comprador do imóvel localizado no território nacional. Sendo assim, o mesmo não pode possuir financiamento ativo. Além disso, é necessário possuir no mínimo 3 anos de exercício efetivo no cargo público e o prazo de pagamento desses imóveis é de até 35 anos. Sendo assim, a gente pode concluir que hoje em dia está cada vez mais fácil realizar o sonho da casa própria, não é verdade? Então, se você se enquadra dentro dos benefícios do HabitSeguro, deixa aqui o seu comentário, vamos lhe ajudar nessa etapa tão importante que é a compra da casa própria. Eu quero deixar aqui meu abraço, continue seguindo a gente e até o próximo vídeo.